A Mãe Zero Curti Zero Feliz Zero Triste Zero Nervoso Zero Surpreso Zero Interpretar Uma Mãe Na Televisão Fez a estrela de Big Little Lies, Shailen Woodley, querer ter seu próprio filho. A atriz, que interpreta a mãe solteira Jane Shubman no drama da HBO, admite que ela gosta do fato de poder devolver seu filho da televisão e em ermitagem para seus verdadeiros pais no final de cada dia, mas a experiência sugere que ela também gostaria de ir para casa com seu próprio filho no futuro. Em entrevista na sexta-feira 1, à revista Women's Wear Daily durante a Semana de Moda de Paris, a estrela de Divergente, de 27 anos, disse, a melhor. Coisa sobre fazer uma mãe na televisão é que você pode mandá-los, as crianças, para casa no final do dia com seus pais de verdade. É ótimo, mas agora eu também quero bebês, justificou, mas Shailen esclareceu que ela ainda não está planejando se tornar mãe em breve.